Fazia tempo que a gente não fazia uma cheer list aqui e chegou a hora. Vamos fazer a cheer list filmes com mais fãs no Letterboxd. Cheer list maker. Eita ferra, vamos ver o que tem aqui. Nossa, tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui, hein? Filmes com mais fãs no Letterboxd. Mas vamos já fazer as nossas mudanças de sempre. A gente sabe que esse não existe. Aqui é pica. Pica. E na pica só cabem 5. A gente só aguenta 5 pica. Só aguentamos 5 pica. Então, pica são 5. Maravilhoso. A gente aguenta 10 maravilhosos. Bom. Ruim. Longe de mim. Pronto. Pronto. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Eu não lembro muito de 10 coisas que eu odeio em você. Então, eu não vou botar. Bastardos Inglórias. Cara, vocês já botam Bastardos Inglórias logo aqui. Que vocês já sabem, né? Já sabem. Bastardos Inglórias. Ruim. Não vou colocar em Longe de mim, não. Vocês sabem que eu não gosto de Bastardos Inglórias. Ah, Felipe. Por que você não gosta de Bastardos Inglórias? Vocês vão ficar sem saber. Até eu rever esse filme. Pânico. Maravilhoso. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Pânico Maravilhoso. Filmezinho. Terror década de 90. O filme autoconsciente. É o momento em que o terror... Ele passa a ter uma autoconsciência de que chegou depois, sobretudo em relação ao que era produzido na década de 80, que já era um filme de terror autoconsciente, o que é muito legal. É como se fosse uma autoconsciência ao quadrado, o cinema de terror da década de 90. E, portanto, passa a replicar os clichês do terror como essa autoconsciência, digamos, maneirista, para construir algo completamente novo. Pânico Maravilhoso. Vamos. Fantástico Senhor... Fantástico Senhor Raposo. Não é uma coisa assim que é a tradução. Bom. Poderoso Chefão. Pica. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Donnie Darko. Bom. 2001 de Série no Espaço. Pica. Amor à Forna da Pele. Pica. Vamos, vamos, vamos. Amores Expressos Pica. Então aqui já temos dois filmes do Wong Kar-wai em pica, hein? Dois filmes do Wong Kar-wai em pica. Wong Kar-wai é um diretor muito conhecido pela sua... Por fazer parte da tendência do cinema de fluxo. Muito conhecido pelo melodrama. Um melodrama pós-moderno maravilhoso. Vamos. Vamos. Bom. A chegada. Vila e Neve. Bom. Duna. Longe de mim. Pearl. Ruim. I'm a star. Enigma de outro mundo. Pica. Midsommar. Ruim. Não, Midsommar... Gente, Midsommar é muito ruim. Midsommar é muito... Não, aqui... A chegada é maravilhosa. Para com isso. Para com isso. Pearl é ruim. Porque Pearl é um filme... Medroso. É um filme que não assume o terror. Aliás, assim... As melhores cenas do filme são as cenas que ele... As cenas do jacaré lá, do crocodilo, né? São os momentos que mais... Que o filme mais se aproxima da lógica do terror. No mais. É um filme pouco corajoso. É um filme que... Assume muito a lógica do drama como uma máscara para o gênero. Fraco, fraco, fraquinho. Vamos, próximo. Esse eu não falo nada. Esse eu não falo nada, tá? Esse eu vou ficar calado. Não vou proferir qualquer comentário sobre esse filme. Caso você queira ouvir eu falando qualquer menção a esse filme aqui. Recomendo que vocês assistam ao meu react que eu fiz ao Hora Thiago. Quando o Hora Thiago fala sobre esse filme, tá bom? Aqui eu não falo mais. Já falei pra vocês que o inominável não será replicado mais nenhuma vez nesse canal. A não ser no vídeo que já está posto lá no vídeo do Hora Thiago. Certo? A rede social. Maravilhoso. Barbie. Bom. Parasita. Maravilhoso. Parasita transita pelo gênero de maneira brilhante. Na verdade, aquele filme que eu, mamãe falei, já nos ensinou, né? Que é assim... É o filme que nos ensina que o planejamento familiar é o caminho para sair da pobreza. Tá? Então, se aquela família pobre que vivia num gueto, como insetos, abaixo do nível do solo, qualquer chuva, nós temos um alagamento da casa, aquela família, se tivesse se planejado, não estaria onde estavam. Talvez eles pudessem estar naquela casa onde eles trabalhavam, né? Então, o filme é sobre planejamento familiar. É sobre planejamento familiar. Amelie Poulain. Ruim demais. Ruim demais. Titanic. Maravilhoso. Maravilhoso. Melodrama fantástico. Vamos, vamos, vamos. Before Sunset. Maravilhoso. Vocês precisam lembrar, gente, que... Agora, os maravilhosos aqui, eles têm que bater esses cinco que estão aqui, que já bateu cinco picas. Entendeu? Então, muitos desses aqui, mesmo que eu quisesse colocar em pica, eu precisaria pensar se eles valem rebaixar um desses aqui. E por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente só aguenta essas cinco picas aqui. Tá? Tá? Quais são os maravilhosos do meio? Nós temos Pânico, A Rede Social, Parasita, Titanic e Before Sunset. Sunrise, aliás. Before Sunrise. Clube da Luta. Bom. Gone Girl. Garota Exemplar. Maravilhoso. Adoro. Spider-Verse no Aranha Verso 2. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui, a gente pega, ó. Retrato de uma jovem em chamas. Pica. Pica. E a gente vai ter que rebaixar um, que vai ser... Amores Expressos. Retrato de uma jovem em chamas é pica, tá? Não tem limite pro Maravilhoso? Tem. Tem limite de 10 aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Cara, Retrato de uma jovem em chamas é um filme brilhante, tá? Eu tenho um vídeo, eu acho que lá no... No Instagram e tem um vídeo também no YouTube sobre o filme. Mas eu pretendo realizar um vídeo sobre esse filme de novo. Um vídeo um pouco mais longo. Mas é um filme bastante hitcockiano, que é dividido em duas partes, assim. A primeira parte do vídeo demonstra o olhar da Mariene pra Heloísa. Mariene é a morena, a Heloísa é a loira. Um olhar muito técnico, acadêmico, da pintora que irá pintar. E a segunda parte é o olhar da pessoa que se aproxima de fato. Que deixa a técnica pra se transformar numa relação mais passional com a obra de arte. Que é a Heloísa. No momento em que Mariene se aproxima de Heloísa... O olhar... O olhar de Mariene entra em perigo. Mariene entra em perigo. Perigo de quê? De se apaixonar por um amor proibido. Um amor que não irá se confirmar. Então, assim... Filmaço, filmaço. Princesa Mononoke. Vai ficar aí maravilhoso. Talvez... Só não é o meu favorito do Miyazaki, o Princesa Mononoke, por conta de Totoro. Mononoke era o meu filme favorito do Miyazaki. Mas depois que eu tive a Liv, e a gente assiste muito Totoro, eu criei um carinho muito especial com o meu amigo Totoro. Então, passou. Vamos. Interestelar. Ruim. Que isso, Felipe? Não colocou Interestelar de longe de mim? Não. É ruim. Esses aqui são piores. Vamos lá. Vamos lá. Django. Ruim. São os dois piores filmes do Tarantino. Vocês já sabem. Eu já falei milhões de vezes. Não é surpresa pra ninguém. Então, né? Onsapona Time em Hollywood. Esse aqui é o melhor filme do Tarantino. Então, vamos lá. Maravilhoso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez. Dez. Tem dez. Tem dez. A criada. Bom. Park Chan-wook. Whiplash. Bom. Eu até poderia colocar o Whiplash em cima. Mas eu acho difícil rebaixar qualquer um desses aqui pra botar o Whiplash. Então, vai ficar em bom. O que mais, que mais que eu vou botar aqui? O que mais? Bom. Cavaleiro das Trevas. Oppenheimer. Bom. Bom. O bom quase... Quase indo pra baixo? Que isso, Felipe. Tá colocando Oppenheimer. Tu não é bom. Tô. Tô. Fiz uma crítica. Critiquei o filme. Tem texto lá no Letterboxd, caso vocês queiram ver. É um filme que explora uma hipertrofia do individualismo do personagem. Que eu particularmente não curto. Especialmente nesse filme. Mas ainda assim é um filme interessante em alguns momentos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Blade Runner. Pica. E agora a pica ferrou mesmo. Agora o bagulho pegou. Aqui o bagulho pegou. Eu não sei qual que eu vou rebaixar. Mentira. Sei sim. Poderoso chefão. Que isso, poderoso chefão. Gosto particular. Gosto muito de poderoso chefão. Vocês viram. Coloquei em pica. Mas não deu. Não deu. Tá? Pabllo Vilaça teria um ataque. É, eu sei que teria um ataque. Desculpa, Pabllo. Mas é assim que funciona. Blade Runner 2049. Ruim. Filme cupcake dos mais pesados que tem. Só não é o pior filme cupcake porque tem Duna aqui. O que é filme cupcake, Felipe? Já falei milhões de vezes. É aquele filme que... Lindinho por fora. Um cupcake não é isso? Pensa num cupcake. Maravilhoso, né? Muito bonitinho por fora. Mas eu tô falando daqueles cupcakes bem artísticos, tá? Muito bonitinho. Lindo. Ai, que obra de arte. Que legal. Aí tu pega. Tu tem vontade de comer aquilo? Zero. Prefiro o bolo de padaria. É isso. É um filme que é estéreo. É aquela máscara por fora e vazio por dentro. Mad Max Fury Road. Vamos ter que colocar em maravilhoso, mas a gente vai ter que baixar dois daqui, né? Vamos ter que baixar dois do maravilhoso. Qual que a gente vai baixar? Deixa eu pensar. Tá. Um vai ser Gunny Girl. Garota exemplar. E o outro. Difícil. Como era? Um aranha-verso. Um aranha-verso. Dois. Vamos. Cidade dos sonhos. Cidade dos sonhos mereceria pica. Mas ele não rebaixa nenhum desses aqui pra mim. Então, maravilhoso. E aí, a gente vai ter que rebaixar mais alguém. Que vai ser, nesse caso, a rede social. Não. Link merece... Esse filme do Link merece pica, mas não tem como. Mas não tem como. Cidade de Deus vai ficar no bom, mas porque não tem espaço aqui. Tá? É maravilhoso, mas não tem espaço. Império Contra-Ataca. Maravilhoso. Esse a gente vai ter que baixar alguém. Caraca. Mad Max. Titanic. Titanic. Parasita. Parasita. Tchau, parasita. Tchau, parasita. Tchau, parasita. Vamos. Mais o quê? Aftersun. Vai ficar no bom. Aftersun mereceria maravilhoso. Tá? Calma. Eu sei que você gostou de Aftersun. Eu também gostei. Mas não ocupa o espaço desses aqui. Não ocupa. Jurassic Park. Também vai entrar no bom, porque não ocupa o espaço dessa galera. Mas maravilhoso também. Old Boy. Vai entrar no bom com convicção. Não. Old Boy não. Old Boy ruim. Não é o bom. Qual? 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 Numa outra tier list eu botei Old Boy no longe de mim, né? Mas foi sacanagem. Eu dei... Eu fiz só de sacanagem. Só pra criar o bait. Mas eu vou colocar aqui em ruim. Em bom. Tá vendo bom. Pronto. Mais o quê que a gente pode botar aqui? Forrest Gump. Ruim demais. Nossa. Longe de mim. Pronto. Nossa senhora. Muito ruim. Hereditário. Bom. Lady Bird. Acho ruim. Por outro lado. Little Woman. Acho bom. Eu até colocaria aqui em cima, mas sem posição pra Little Woman, né? Então, bom. Vamos. Mais o quê? Pulp Fiction. Bom também. Agora eu vou ocupar tudo de bom aqui, né? Apocalypse Now. Bom. Porque eu não vou tirar nenhum desses de maravilhoso pra botar Apocalypse Now. Senhor dos Anéis. Bom. Ilha do Medo. Bom. Onde os fracos não tem vez. Bom. Não vou tirar nenhum desses aqui pra onde os fracos não tem vez. Bom. Mais o quê? O que que tem aqui que a gente pode botar? A vingança de Sith é muito boa, né? Mas vai aqui. São os três melhores Star Wars. É um de cada um das sagas. É o cinco, o três e o oito. São os melhores Star Wars. Isso aqui. As vantagens de ser invisível é fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Gosto muito do episódio. O episódio quatro é fraquinho, gente. Assim. Não é legal, não. Perfect Blue. Bom. Mereceria estar mais acima, mas como a gente só tem essas categorias, a gente vai botar no Ball. Mais o quê? Tem mais alguma coisa aqui muito interessante? Que a gente não fique só botando... Será que tem algum aqui que passaria? Ah, aqui, ó. 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 Isso aqui entraria aqui facilmente. Isso aqui entraria aqui facilmente. Mas eu não vou tirar nenhum desses aqui. Não vou. Então a gente vai baixar pra cá. E se a gente baixar pra cá, a gente vai ter que tirar alguém daqui. Quem vai ser? Quem vai ser? Não, pânico? Nem fudendo que eu vou tirar pânico. Mas nem fudendo que eu vou tirar pânico. Esquece. Aqui, nessa ordem aqui, tá mais ou menos assim, ó. Ó. Tá mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Assim. Então, Mad Max. Vai ter que baixar. É. Mas aí, isso aqui vem cá pra frente. É. Agora eu acho que não tem nenhum que vai ser muita surpresa. Porque, por exemplo, aqui a gente tem os Bons Companheiros, que é um filme que eu colocaria em maravilhoso. Mas eu não vou tirar Titanic. Não vou tirar Titanic pra botar Bons Companheiros. Desculpa. Vocês sabem o meu apreço pelo melodrama. E Titanic é um filmaço. Titanic é um filmaço. Então, vai entrar aqui. Mais uma vez. É um filme que me seria estar aqui. Mas a gente só pode 10. E é isso, gente. É isso? Ou não é isso? Inception. Ruim. Batman. Bom. O Batman, esse aqui é o do Matt Reeves, né? É um bom filme. A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro entraria aqui facilmente. Mas também não dá. Sabe? Então, vai no bom. É complexo. 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 Difícil. Difícil. Fallen Angels também. Outro filme que entraria em maravilhoso. Mais um filme do Wong Karwai. Mas vai entrar em bom. Clockwork Orange também. Bom. Sangue Negro. Bom. Não vai entrar aqui. Nem fudendo. Kill Bill vai entrar em bom também. É claro que assim, gente. Nessa categoria bom aqui. Vocês sabem. Vocês viram. Que existe muito filme. Que eu colocaria imediatamente em bom. E tem os filmes que seriam uma categoria acima. Só que não pode. Porque tem só pode 10 maravilhosos. Então, vamos lá. Vamos nessa categoria bom aqui. Definir quais são os que seriam maravilhosos. E colocar na frente. Tá? Então, ó. Godfellas. After Sam. After Sam. Mad Max. Godfellas. Jurassic Park. A rede social. Parasita. Homem-Aranha. Não estou colocando em ordem. Só estou colocando na frente quais seriam. Tá? Cidade de Deus. Talvez. Mas Garota Exemplar. Weeplash. Talvez. Fallen Angels. Viagem de Shihiro. Vigância dos Sith. No Call of the Old Man. Apocalypse Now. Perfect Blue. Talvez. E é isso. De resto, não... Acho... Olhando rápido, tá? Olhei muito rápido aqui. Eu acho que não subiria mais nenhum. Tá? E é isso. Assim que ficamos. Vamos dar o nosso... Print de tela. Quais são os picos. Quais são os picos? O Tecano Espaço. Amor à Flor da Pele. O Enigma de Outro Mundo. Retrate Mais Jovem Chamas. E Blade Runner. Tá? Que sobreporam nos maravilhosos. Cidade dos Sonhos. Doze Homens e Uma Sentença. Amores Expressos. Pânico. Era Uma Vez em Hollywood. O Poderoso Chefão. O Império Contra-Ataca. Princesa Mononoke. Before Sunrise. E Titanic. Tá bom? Curtindo o vídeo? Tchau. Tchau.